Cabral Country Village, inesquecível como toda conquista e com certeza ele pode ser a sua mais nova conquista. Inesquecível, isso mesmo. Os empreendimentos aqui são diferenciados. Olha só, preste atenção nas plantas, super adaptadas para você, super otimizados para aproveitar cada espaço da melhor forma possível. São três dormitórios, sendo uma suíte, uma vaga de garagem e área total de 126 metros quadrados. Ou ainda, dois dormitórios com livre expandido, realmente é um achado aqui no Cabral. Por quê? A área de lazer também é completa. Tem salão de jogos, brinquedoteca, fitness, salão de festas, churrasqueiras, office. Tem bastante espaço para se divertir e viver muito bem. E a localização é incrível, é perto de tudo. Tem o terminal aqui do lado, bancos, farmácias, supermercados. Venha conhecer realmente o plantão, que é espetacular. Eu estou aqui no apartamento decorado, que é lindo para você tirar muitas dicas. Vem conhecer tudo isso, porque tem uma negociação sempre diferenciada para você cliente do ShopTour. O endereço é bem fácil, pedofabre115, aqui no Cabral. É o Cabral Country Village, inesquecível, realmente para você. Aproveita. E aí E aí E aí E aí E aí